Antes de tudo, saudar a capacidade do Colégio Líderes de chegar a esse acordo. Não foi fácil. Foram muitas horas de debates, de desentendimento, mas de capacidade de chegarmos a um acordo. Evidente que o acordo, o consenso, nunca é o ideal. Nunca é o ideal, porque não pode ser em posição de qualquer um dos lados. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, saudar a capacidade de mobilização da Polícia Civil, que tem um histórico de responsabilidade nessa negociação. É importante, nesse momento, lembrar que a Polícia Civil ameaçou entrar em greve, abriu a negociação e, de forma coerente, de forma responsável com o conjunto da sociedade, acreditou na capacidade dessa casa mediar e acreditou na capacidade da negociação com o governo. Então, nesse momento, tem que lembrar o grau de responsabilidade da condução de luta desses policiais civis, que não começou hoje. Que não começou hoje. O que acontece hoje aqui é fruto da coerência de uma luta inteira, que não pode parar. Tem razão, deputado Paulo Ramos. Porque não foram todas as vitórias conquistadas. Inclusive, um dos pontos que não tivemos acordo foi a correção inflacionária, que não está garantida. Ano que vem, seja qual for o governo, é muito importante que os policiais civis lotem essa casa novamente, lutando pela correção inflacionária. É bom deixar isso amarrado. É bom deixar isso amarrado. Porque essa não foi uma conquista possível. Mas chegamos aos cinco anos, que é bem melhor do que a proposta original, e chegamos aos 100% da gratificação, que também não era a proposta original. Isso é fruto de acordo. E eu quero só lembrar que, depois dessa votação, nós vamos votar a Polícia Militar e vamos votar o Corpo de Bombeiros. E a deputada Janeiro vai falar sobre isso, com muita propriedade, mas eu quero dizer que, hoje, se a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não conseguem as mesmas conquistas, e, aliás, o que estão conseguindo hoje vão dever muito à Polícia Civil, isso diz respeito a esse covarde processo de militarização que não permite a organização desses trabalhadores. Porque, hoje, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não poderiam estar aqui exercendo o direito que os policiais exerceram, porque, se fizessem isso, podiam estar presos, hoje à noite mesmo. Porque a lógica militar acaba com a possibilidade dos seus direitos. E isso tem que ser lembrado nesse momento. A conquista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai ser menor do que a da Polícia Civil. E, aliás, vão ter que agradecer à Polícia Civil. Mas é muito importante e oportuno, nesse momento, mostrar o peso que tem a militarização na hora da garantia de direitos. Obrigado, presidente.